Música Casa de novidades musicais, o bloco tem Ela não aguenta com o som, ela não aguenta com o sauce Diz que eu tô achando tipo class Bota a grandeza tipo Tony Hawk, dizem que tem um down Futuristic tipo Tony Stark, essa escutada já são Não consigo ouvir o que dizem, é porque eu tô na minha zone Não consigo ouvir o que dizem, I'm in a studio and I'm blown Yeah, I got the real comigo, yeah, fucking shit up like Zico Yeah, taking a fuck with my estilo, yeah, sabem que eu sou super hero Uh, não quer problemas comigo, uh, sou ídolo do amigo Uh, falam e falam, querem conectes, mas eu já não ligo Uh, eu tô fogado, ouvir os haters, yeah, já não consigo Uh, eu tô no estudo, tô a gravar, yeah, fly like a nigga, yeah Uh, eu tô no ar, eu tô no amigo, uh, deixa eu só eu consigo, uh, não Cheese in a drink com amigos, uh, um Tom, sonho, eu tenho cheese, uh, eu tô atrás do cheese Yeah, falam e falam, mas sei lá, wave tipo som, sei lá Não sabem o que eu passei, não, 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 não sabem o que eu passei Além do teu já sou eu sei, além do teu já sou eu sei Não sabem o que eu passei, não, 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 não sabem o que eu passei Além do teu já sou eu sei, além do teu já sou eu sei Sembla do primo e a sua cousin do young nino Desde 2002, rap em moz, novo hino 260 graus, pois fiz jump, não é pino Antes de mim o game era ok, eu mudei, não patino Basta meu som tocar, melhor rezar, style é sino A putz da nova escola, tua Darçandis, isso mínimo Fascista de olhos fechados ou com desprezo, way firmino I'm a legend, Tony Hawk, Tony Stark, Tony Parker Tony Montana, Tony Django, Tony Antoninho Do it for the kids E que nem o irmão mais velho, got the keys Exo Bangla, Sleek, os primos sempre foi disease A região lógica, cheia de estrelas, dashi, looks like Christmas trees Scotty, Utah, cuz I'm MJ on the court Sou do outro mundo e programei, dominar a terra, hello world Então falem o que quiserem, casa will remain folk Não sabem o que eu passei Não, 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 não sabem o que eu passei Além do teu dia é só eu sei Além do teu dia é só eu sei Não sabem o que eu passei Não, 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 não sabem o que eu passei Além do teu já só eu sei Além do teu já só eu sei